Tem um gato aqui perto de mim Aqui, ó, ó, aqui, ó Tem um gato aqui perto de mim Um amor que eu amo, 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 amo Mas caminho, mas caminho, mas caminho Ai, que posso dar-te amor Se nada tenho agora Em que meu coração é Querido, vim cá Me dá teu coração Me dá tua mão Aperta teu corpo ao meu Porque essa gata vai embora Já, já, já Gente, foi só uma brincadeira Eu vou dormir Que eu começo a fazer maluquices, tá? Beijos, meus amores Tchau, queridos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau